Oi gente, aquele abraço, aquele bom dia Olha, estamos aqui nesse momento A gente vai realizar aqui o sorteio Da cesta De cosméticos aqui É, um sorteio beneficente Da Xerri Cosméticos e Variedade Portanto, você que comprou o bilhete Pode vir pra cá, pode ficar atento porque quem sabe Você não é o sortudo Ou a sortuda vez Vamos abrir Já tá pegando aqui Balança, vem pra cá Mostra pra Guimarães O bloco da Guimarães aqui, esse tá tudo ao vivo Aê, balança aí Tu balança ou sacode, meu filho? Balança Como é teu nome? Robert Eita, Robert dos teclados? É, é sambador, é dançarino Puxa aí Puxa aí Tá saindo aqui, pronto, não olhou, saiu aqui Já está comigo Vamos ver Guimarães É Alex Pitor Tá aqui, na minha mão Alex Pitor Não é isso? Olha o número Número 8213 Eita Já chegou, já tá aqui o ganhador Olha lá Guimarães Resista ao vivo aí Pessoal da Xerri Agradece a todas as pessoas Contribuiu, que comprou Que colaborou O nosso senhor, muito obrigado Valeu gente, até a próxima Valeu Vigão Em primeiro lugar A gente agradece a Deus Que é o nosso poderoso de tudo E eu venho aqui Receber essa cesta aqui Que é de uma promoção Com a qual eu participei Agradecer aqui a Dulce Da loja Xerri Eu sei que essa cesta Vai ser bem-vinda Porque com certeza A patroa em casa Já está esperando Para receber esse presente Então agradeço Desejar a você E que venham Muitas e muitas outras cestas Não só para mim Como para todos os colaboradores Todos os clientes da loja também Muito obrigado E parabéns para você E parabéns para seu comércio também Valeu Quero agradecer a todo mundo Que ajudou Que participou Muito obrigada